Esse comportamento anúmulo da água, diferente, se deve à presença de pontes de hidrogênio, tá? Pontes de hidrogênio, H, O, H, H com o O da outra. As pontes de hidrogênio são ligações atômicas do átomo de hidrogênio de uma molécula com o átomo de oxigênio de outra. Aí formam os clusters, ou aglomerados. Está aqui, isso aqui, forma aproximadamente da molécula de água. Isso aqui não existe na natureza, tá pessoal? Não existe H2O na natureza. Isso aqui também não existe H2O. Existe H2O duas vezes, três vezes, quatro vezes, mas H2O uma vez não existe, tá? Mas está aqui. A forma V da água tem um ângulo aqui. A densidade de elétrons ao redor do oxigênio, oxigênio, é cerca de dez vezes do átomo de hidrogênio. Olha só, oxigênio, hidrogênio. Tá, isso aqui não existe. Existe o resto. E chega até o máximo 280, teórico. Existe muita controvérsia sobre a água na natureza toda inteira, tá? É muito difícil você... Eu me baseio aqui nos trabalhos da Filipe, Filipe, Filipe O'Higgins e do Martin. Esqueci o seu nome, Martin. Eles são os que mais estudaram a água. Então está aqui a ponte, olha. A ponte hidrogênio de um lado com o oxigênio do outro, né? Está aqui, olha. Oxigênio com hidrogênio. H2O duas vezes. Bom, a água faz todos esses efeitos, pessoal. Não vou enumerar tudo isso. Não vou enumerar tudo isso. Olha, dez. O último aqui é veicular informações. Manter a estabilidade das proteínas. Forma terciária, paternária. Manter o DNA enrolado, né? Etc. Manter o potencial de membrana cidoplasmático e nitocondriol. Ela faz tudo isso. Está tudo aqui. A água com suas pontes de hidrogênio é fundamental na fisiologia celular, porque funciona não só como solvente, ela é estabilizador de estruturas, veículo de informações, para que a célula possa fazer aquilo que ela foi programada para fazer, que está no genoma. É importante salientar que os clusters, olha, os clusters de água, H2O duas vezes, três vezes, quatro vezes, são criados pela interação de minúsculas quantidades de substâncias orgânicas ou inorgânicas chamados osmolitos cosmotrópicos. Por que eu pus criados aqui? Isso aqui é aula de filosofia, né? Criados. Criar é criar galinha, tá? Não é criado. Criar é criar galinha, criar corpo. Aqui são criados, tá? Eu sei do certo. Até pedante isso aí, né? Mas fala isso, um professor de filosofia que mata, você fala que é criado. Bom, então, os clusters são criados pela interação de minúsculas partículas, os ânimos e cátons cosmotrópicos, que eu vou mostrar para vocês quais são, e pelos aminoácidos cosmotrópicos também. Bonito isso aqui, quer ver? Células possuem dois tipos de água. Olha a Filipe aqui de novo. Pesquisadora na Nova Zelândia que estudou a água durante 40 anos. Ela cita os trabalhos de 1913, 1994, 1997, 99, que combinaram da descoberta fundamental que a nossa água do intracelular está sob duas formas. Estruturada e desestruturada. Esses autores constataram que no citoflano dos mamíferos, coexistem dois tipos de água. Isto é, olha só, a vida depende, pelo menos, desses dois tipos de água, estruturada e desestruturada. Olha só, a água estruturada, desestruturada. É água B, baixa densidade, osmoticamente inativa, ela está grudada nas proteínas e nas macromoléculas. Pontes de hidrogênio fortes. É a água absorvida na intimidade das proteínas e macromoléculas, ela é fixa, não sai da célula. E a densidade dela é 0,91. Essa água é predominante das células quiescentes, sem proliferação. Isso é um estudo, o Filipe não tem nada de câncer, não tem, é um estudo da fisiologia, bioquímica, né? A água desestruturada. A água desestruturada é uma água móvel. É a água alta densidade, ó, A de alta densidade. Osmoticamente ativa, fluida, ponte de hidrogênio fraca. É aquela que se move. É a água predominante das células em proliferação. Densidade 1,18. Células em proliferação. Cicatriz, Feto, Regeneração, Fratura, Neoplasia. Não é só Neoplasia, tá? Quando você cicatriza, ela fica a água desestruturada, prolifera, cicatriza e acaba. O câncer não acaba, porque o fator causal continua, tá? Olha só, como é fácil entender isso. Faz um corte, cicatriza, parou a cicatrização, parou tudo. Porque o que? O insulto foi esse. Da célula cancerosa, o insulto foi externo. Se o insulto continuou, a célula continua. Você tem que tirar esse insulto. Vai, ficou bem simples isso aí. Fala. O conceito antigo de citoplasma, sol e gel? Sim. Sim, sim, sol e gel. Isso. Perfeito. Esse aqui é o sol, esse aqui é o gel. A água, a água, estruturada, é o gel. A desestruturada é o sol. Perfeito, perfeito. Falta. Então, olha só, pessoal. Olha, existe um equilíbrio entre a água desestruturada e a água estruturada. Se for uma água estruturada, que é ser, se for uma água desestruturada, proliferação. Volto a dizer, proliferação, cicatrizes, regeneração, fratura, não é o casinho, não é? Infecto, né? Ah, olha só, olha que coisa linda. Pessoal, isso aqui está em livro de bioquímica, padrão, livro de bioquímica clássico, que médico não lê isso aí. Ó, substâncias estruturadoras. Poxa, olha quantas, ânions polivalentes, cátios bodovalentes, outros cátios aqui, solutos, estruturadores, tudo isso aqui, tudo isso aqui é estruturador. substâncias estruturadoras fortes lá, fracas aqui. Desestruturadoras, aqui. Desestruturadoras, essas daqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei, eu peguei as substâncias estruturadoras, estruturadoras, fiz uma fórmula, fiz 18 tipos de fórmula e montei um pó que coloca em um litro d'água, de solutos, de ânions, para estruturar a água citoplasmática. Bom, desestruturadoras, a água citoplasmática. Ah, isso agora eu tenho que mostrar ao vivo. Espera, vou ver. Zona geopatogênica. Zona geopatogênica. É uma rede eletromagnética que cobre a Terra 3 metros por 4 metros, norte, sul, leste e oeste. De cada 10 pacientes meus aqui com câncer, 6 dormem em uma zona geopatogênica. Ou cruzamento Ártima, ou rio subterrâneo. Isso visto pelo professor Salvatore de Salvo, o pai dos radiestesistas aqui do Brasil. Ele ensinou radiestesistas para todo mundo, inclusive para mim. Então, olha, eu nem sei onde está, mas 3 metros por 4 metros, de algum lugar nós vamos achar. Ó, aqui tem. E aí, o que ele fazia? O radiestesista ia lá e falava, tira essa cama daqui. Mas o radiestesista morreu. Deu 94 anos. Então, o que eu vou fazer agora? Ah, pronto. 1.800, não sei lá quanto. Então, você coloca uma manta de alumínio. pessoal, quando eu pego nisso aqui, eu não vejo vocês, não vejo mais nada, tá? É assim que a gente faz a radiestesia. Você tem que se desligar de tudo. Isso que é difícil, sabe? Para não interferir. Esse foi o treino. Eu levei 3 meses para treinar isso, sabe? E vocês não existem para mim quando eu pego isso aqui. Senão, não funciona, né? Não. 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 Bingo, tira ele lá. Tá certo? Pessoal, todos os meus pacientes, eu peço para colocar isso daqui embaixo da cama, embaixo da cadeira, onde ele senta bastante tempo onde vê televisão. De cada 10 pacientes com câncer, 6 dormem num lugar, no meu, na minha estatística. Como chama? o grande oncologista alemão, Herz, Herznipper, Herznipper, 7. A estatística dele é de cada 10 pacientes com câncer, lá na Alemanha, 7 dormem num lugar assim. Agora, pessoal, essa, essa zona geopatogênica, essa zona geopatogênica, ela desestrutura a água, mas desestrutura a água é carcinocinética, não carcinogênico, tá? A zona geopatogênica faz alguma coisa a mais. A célula é negativa dentro, positiva fora, menos 25 pâncreas para menos 90 músculos, né? Ela despolariza a célula. Despolarização de célula é carcinogênico, tá? As substâncias carcinogênicas que você vê injetadas em animais, muitas delas são despolarizantes de membrana celular. Então, você dormindo lá, um ano, dois anos, despolariza para menos 15 milivolts, a célula começa a proliferar. Ainda mais que a desestruturação... Bom, meus amigos, os nossos colegas oncologistas estão usando drogas-alvo, cada ampula 110 mil reais, né? E o sujeito continua dormindo num lugar assim. Aí não funciona. Por isso que o tom da nossa conversa aqui, pessoal, é a integração da oncologia moderna com aquilo que a gente aprendeu na medicina. Agora, com essas coisas novas que surgiram, que eu contribuí um pouco aqui. fala. Essa mão está onde a gente compra? É em casa de produto de construção. Modelo de construção. Isso aqui é forno. Apropeia forno. Apropeia forno. Pessoal, tem um lado certo. Não, não tem lado certo. Não tem lado certo. Pessoal, olha, olha, todos os meus pacientes, seja o que tiverem, eu peço para colocar isso aqui. E ainda fala, se tem um vizinho que você não gosta, não fala para o vizinho. Aí chega um rir, dá uma risada, aí ele grava, ele grava, que é para pôr mesmo. Para a mulher, fala para a mulher, você gosta do marido? Põe do lado do marido também. Ah, gosta, então põe do lado do marido também. Aí grava, porque para pôr, não custa nada pôr isso aqui. Não custa. Você se livra da cirurgia patogênica. Três metros por quatro metros. Puxa, é frequente. Pessoal, meu primo e minha prima. Quando eu aprendi isso, eu fui lá ver na cama que eles dormiam. Eu não sabia disso, mas quando ela faleceu de câncer de mama, ele faleceu de fibrose pulmonar. Passava, passava, bem no peito dos dois, assim. ela teve câncer e ele fibrose pulmonar. Olha que loucura. Então, dêem valor para isso, tá? Dêem valor para isso. Existem livros e livros e livros na literatura alemã sobre esse assunto. Bom, desestrutura água. Metal tóxico, pessoal. Metal tóxico, todos eles desestruturam. Agrotóxico. Aditivo alimentar, parabeno. Olha que judiação. A gente pega, faz um creme de progesterona, bioidêntico, né? Não usa esse nome. Usa fisiológico. Né? Bioidêntico tá proibido, né? Então a gente usa fisiológico. Progesterona fisiológica. Aí manda fazer. Aí põe parabeno e tem câncer de mama. Não. Que judiação, né? Aí vai falar que é progesterona. Não é. É o parabeno. Preste bem atenção nisso enquanto prescreve ele. Eu tenho um caso interessante de uma paciente minha que teve ilícidela e ela ficou com a plateia lá com os ônibus e tudo melhorou. Teve ilícidela. Aí ela começou a passar cetrafil. E aí, um mês depois, mas aí ela se encharcava com cetrafil o dia inteiro, né? Aí ela volta um mês depois, eu dei meus mininadores, as coisas todas lá da motocicologia. Ela volta um mês depois, uma senhora de 74 anos com as mamas inchadas. Aí ela chegou brava comigo, né? Doutora, o seu tratamento tá fazendo a minha mama crescer. Falei, não, não tem nada aqui, não tem humor, não tem pró-humor, não tem coisa nenhuma aqui. Aí eu fui olhar, vamos recapitular sobre o seu dia inteiro. Ela contou que ela se encharcava de cetrafil. Aí eu fui olhar, cetrafil é um creme hidratante. Cetrafil. Cetafil. 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 C-E-T-A-P-H-I-N. Cetafil. Cetafil. C-E-T-A-P-H-I-N. Cetafil. Cetafil. Não, não. Ela passava o creme na perna. Com cetafil. E cetafil tem parabéns? Não. Cetafil tem uma substância que tem o outro creme, que tem a internet, pra aumentar o volume da mama. Ó. É de propósito. Aí é um privado de petróleo. Os caras põem o cetafil. Livado de petróleo, meu Deus. Você acredita? E deixa eu usar isso. Eu vou mandar depois pra vocês. Poxa, manda sim. É um fenômeno aquilo. Tá certo. Aí chegou um cetafil, voltou o mama. Aí ela não deu pra vocês. Olha, olha, olha. Uma vez o pai sempre chegou com mama, e tal, aumentava o doutor tal, porque ele tá na minha mama, homem. Era o dactone que eu tinha dado pra ele. Toma cuidado com o dactone, pessoal. O dactone é... Vai aumentar a mama. Eu tô lembrando disso aí. A gente usa muito o dactone, anti-câncer, né? Mas tá muito... Bom, olha. Desestrutura na água. Radiação ionizante. Mamografia. Radiografia. Tomografia. Os pacientes vêm com câncer aqui, quando eu tô fazendo tomografia de três em três meses. Ah, puxa vida! É querer provocar câncer no indivíduo, né? Faz ressonância, né? Faz ressonância. Quimioterapia, desestrutura. Radioterapia, desestrutura. Fumaça de cigarro. Não só o cigarro, fumaça do cigarro. Flúor, a água porada, a gente toma desestrutura também. Estrutura. Oscilador tem múltiplas ondas. Lakovs, que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui. Radiofrequência. Ram Rolt. 434 MHz. Acumulador de orgônio do Ian... Como que fala isso aqui? Rache. Rache. É um psiquiatra que inventou aquela cama de orgônio. Eu pedi pra construir uma, sabe? Não usei o câncer, mas ela desestrutura a água, tá? Ela desestrutura a água. Túnel fotônico do Carlos Velolavec. É um argentino que... Ele fez um... Acho que pouca gente conhece. Conhece túnel fotônico? Acho que você deve conhecer. É um aparelho assim. Ele vende 30 mil dólares. Um aparelho desse tamanho assim. Estrutura a água também. Os molitos cosmotrópos. Felipa. Trimitil piscina. Taurida. Mil e doze tol. Óxido e silício. Estrutura a água. E pessoal, quando a gente passou da água no ambiente molhado pra terra, no ambiente seco, só passou do ambiente molhado pro ambiente seco, os seres, nossos ancestrais, que conseguiram sintetizar trimitil glicina, taurina, mil e ozitol, e pegar do ambiente, conseguir pegar do ambiente o óxido e silício. Esses sobreviveram. Então, isso aqui é muito importante. Esses quatro aqui, sabe? Isso aqui, quando vem um paciente que eu não sei o diagnóstico, ou tá grave, não importa. Vamos estruturar a água dele. Então, eu dou água estruturada com íons inorgânicos e dou isso aqui pra estruturar a água, né? Vou estruturando a água e dou um sal pobre em sódio e rico em potássio e magnésio pra polarizar a membrana. Então, isso é cuidar das células como um todo. Eu tô polarizando a membrana com o sal de Kárpani, um sal usado na Finlândia. Kárpani ficou 30 anos estudando esse sal. 40% de sódio, um pouquinho de sulfato e magnésio, cloreto de potássio, lisina. Tenho a fórmula pra vocês. Quando ele introduziu isso na Finlândia, Kárpani com K, Kárpani. Quando ele introduziu isso na Finlândia, diminuiu o risco de infarto, diabetes e câncer. Olha que coisa interessante. Por quê? Ninguém sabe explicar. Por quê? Porque polariza a célula. polarizando a célula faz funcionar a mitocôndria. Funcionando a mitocôndria, você tá saudável. O ATP, pessoal, é um dos grandes e maiores e mais potentes estruturadores da água. Tá? Põe isso na cabeça. Bom, desestrutura. Ué, já falei. Faltou o dente aí. Ah! Esse anterior, esse anterior... Desculpa, desculpa. Desculpa. O que houve? Desculpa. Quem tá falando aí? Fala. Menos e tal melhora, né? Ou estrutura. Tá, tá. Fizeram uma medicação agora pra ginecologia pra coercipação e menos e tal. É. Claro que. Pra quê? Pra fazer o quê? Pra dar pra... pra paciente de glúrgica. Pra tratar o quê? Pra tratar o quê? Aumento de resistência periférica e insulina e... Aí... A gente não tem a ciência do varicólicisco. É. É. A gente não tem a ciência interessante. Interessante essas coisas estanques, né, colega? O que que faz pro varicólicisco? Pílula, né? Pílula, né? Depois resolveu dar metformina. Melhorou, né? Sim. Mas, pessoal, como que se trata uma pessoa com o varicólicisco? É a mesma coisa como se trata o paciente com câncer. É a mesma coisa como se trata qualquer tipo de doença. Cuidar da célula, né? Dá pra ela todos os nutrientes que ela precisa. Tira aquilo que tá atrapalhando. Cuida das glândulas. Estrutura essa água. Polariza essa membrana. Isso é inespecífico. Pra qualquer tipo de doença. Isso que eu queria que vocês levassem daqui, sabe? Nós aqui não estamos só falando de câncer. especificamente de câncer. Porque uma doença grave é fácil de saber. Ó, funcionou mesmo, né? 714 casos. Poxa, funcionou.